Foi um jogo difícil, ninguém tem dúvidas disso. O Zuclade também o dita, 1 a 0, demonstra que foi um jogo difícil contra uma equipa que durante os 95 minutos, a verdade seja dita, teve uma boa qualidade da organização defensiva. Estou de acordo com o treinador da Académica. Saber defender bem também é uma arte. A Académica defendeu bem. Curiou-nos dificuldades pelos passos reduzidos que nos obrigou ao facto de jogar praticamente naquilo que a gente define a zona defensiva do adversário. Mas nós também sabemos que tantas bolas que se queriam em termos ofensivos que alguma normalmente se faz golo e que se queriam algumas oportunidades de golo como foi aquelas que o Benfica fez e que também normalmente dá golo. Portanto, é um jogo também de alguma ansiedade que aquilo que os jogadores do Benfica não cometeram. Ou seja, nós ao intervalo falámos, precisamos para não entrarmos, não valia a pena entrarmos em ansiedade. Era preciso manter a identidade da equipa, jogar com processos bem definidos, dar bastante largura de jogo, sabendo que a Académica ia continuar enquanto não se oferece golo. Portanto, numa postura praticamente defensiva, fez aquilo que competia. É verdade que ofensivamente, não sei se fez algum remate à nossa baliza, se foi alguma vez à nossa baliza, mas do ponto de vista defensivo, tive mérito. Obrigado.